Qual que é o subidão, é? Não, a parte ruim é vir de lá pra cá. Ah, tá. Pra nós vai ser descendo. Ô, você podia acelerar aí, gente. Não vou tirar meu embalo todinho. O meu tá voltando macho sozinho. Vai. Ai, vai, carminhão. Vai, passa, que eu vou jogando a canhota. Vai dar merda, não vai?